Bom dia, meus amores! Gente, tô cozinhando um aipim pra tomar com café. Vou fazer um cafezinho de tarde, tá? Aí eu tô fazendo um cafezinho aqui pra comer, pra... Fazendo um cafezinho pra comer com aipim. Tava com vontade de comer pão. A soba ribuda, entendeu? Vou comer o aipim no lugar de pão. Aí vou tomar café. Ah, gente! Eu tenho um negócio pra contar pra vocês, mas daqui a pouco eu conto. Bababaiada. Bababaiada, bababaiada. Eu tava há poucos minutos antes de fazer o vídeo conversando aqui em casa. Começa a piada. Conversando piada bocado. A vizinha minha tava me falando que a... Ela tem uma amiga... Amiga que eu tô recente a dela. Tá querendo vir na casa dela. E ela não tá querendo. Sabe quanta pessoa quer vir, você não quer? Todo mundo tem um disso, não tem? Peraí, peraí, gente. Ó, todo mundo tem um disso. Às vezes a pessoa quer vir na casa e a pessoa não quer e não tem coragem de falar, não. Não tem isso? Eu falei pra ela, tava conversando com ela. O papo tava tão gostoso. Eu falei pra ela, deixa eu ligar a câmera pra gente conversar junto num vídeo. Ela não quis que ela não goste de aparecer no canal. Não gosta de aparecer. Ela falou, ah, não quero aparecer no vídeo, não. Mas o pessoal parece que tem medo de câmera. Aí, a gente tava com papo aqui. Tava morrendo de rir. A conversa tava muito boa, porque ela tava falando que essa amiga quer vir. É amiga de muitos anos. Aí, surgiu de repente, encontrou ela na rua, assim, ela quer vir. E ela não quer que ela venha. Aí, fica complicado também. Ela falou assim, eu falei assim, ué, e pior que é, ó, sem querer, assim, por falar, por falar, aparece lá em casa. E muitas das vezes nós temos bem mania de fazer isso mesmo. Aparece lá em casa. Pois ela falou de bobeira com a menina, pra menina aparecer aqui, e ela vem. Ela falou que vem. Ela falou, hum, ela falou, fiz o nome. Falei, o que você fez? Encontrei pulando aí, coisa. E acabei falando. Aparece lá em casa. Falei por falar. E ela falou que vem, já tá até ligando pra mim, pra marcar a hora de vir. E ela não gostaria que viesse. Eu falei, hum, aí, ela falou assim, já aconteceu com você? Eu falei, já. Acho que já aconteceu com a maioria das pessoas, né? Uma coisa assim, meio parecida. Eu falei, ô, 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 antigamente, acho que antigamente, eu até ficaria sem jeito, mas eu falei com ela assim, Ah, mas, como é que você vai fazer agora pra dar um... Porque é difícil mesmo. Falei, hum, você... A não ser... A não ser que você tá lá com ela, ou vai... Ela não quer receber. Nós ficamos naquela e agora? E ela falou, ô, meu Deus do céu. O que eu faço pra sair dessa? Eu falei, não sei. Eu não sei o que você faz. Porque ela tá ansiosa pra vir na sua casa agora. Você chamou, agora ela tá ansiosa. Mas se você não quiser que ela venha mesmo, mesmo tendo errado de chamar, arruma um jeito de ela não vir. Porque se você falou, por falar, e agora você tá com o sentimento de não querer que ela venha, arruma um jeito de ela não vir agora. Falei com ela. Arrumou. Ah, não sei onde que eu botei o coador de café, gente. Peraí. Não sei onde que eu botei o coador. Meu pai do céu. Eu fiz café. Peraí, gente. Achei o café. E aí? Falei com ela, sinceramente. E isso acontece, né? A gente, a pessoa fala, aparece lá em casa e não querer que venha. Às vezes acontece, sim. Infelizmente. Às vezes a pessoa fala sem pensar, mas fala mesmo. Falei com ela, eu só posso o quê? Se você tá sentindo assim, ó. E não quer que ela tenha mesmo. Você dá seu jeito? Dá seu jeito de arrumar um jeito de ela não vir. Vamos supor. É uma situação complicada, mas eu não deixava vir se ela não tivesse contagem, não. Dá algum jeito que ela não... Ela falou. Mas ela dá uma brigada também, só porque ela falou, parece ir lá receber. Se ela se arrependeu. Eu falei com ela, assim, arruma um jeito, mas depois eu vou conversar com ela direitinho, vou falar com ela. Vou falar com ela que ela pode esperar eu ligar de novo e falar assim, ó. Ó, Fulano, espera marcar o dia direitinho. Espera marcar o dia, só tô meio enrolada aqui essa semana, então, espera marcar o dia aí e eu te aviso. Dá pra você esperar um pouquinho? Que aí eu quero ajeitar as coisas e depois eu te aviso. Falar bem assim, isso aí é fora. Tem assim, negócio de ficar fazendo as coisas. Só porque ela falou, ela falou sem querer. Mas ela não tem que deixar se ela não quer. Porque às vezes ela falou, mas não pensou que a pessoa vinha. Agora a pessoa quer vir. Falei, hum, não quer dar um jeito e ela não vinha. Ela não é obrigada mesmo? É uma situação chata? Nem tanto. Nem tanto, porque... A pessoa falou que vem assim, rápido. Eu só porque ela falava assim, não, eu compro isso. Quer um santinho? Às vezes ela até muda de ideia. Nesse tempo que ela vai ganhar aí, talvez ela muda até de ideia e depois até recebe a pessoa mesmo. Mas tem um momento assim que não, não. Tem um momento assim que a pessoa não quer receber, não quer receber, não recebe. Ninguém é obrigado a nada, não. Hoje em dia também, hoje em dia também a pessoa é a gente, não é nós. A gente tem que entender também que nem tudo precisa ficar sopando dentro de casa. Nem precisa. Porque se essa coisa aburrece, esses dias eu estava conversando com um aí, que ela não é de ficar na casa dos outros. Mas toda pessoa que vai na casa dela, daí a pouco... A pessoa que vai na casa dela e fica vendo as coisas dela, daí a pouco a pessoa vai e sai de bonzinho da casa dela, igualzinho. A pessoa tem direito de fazer? Tem! Mas a outra vê, acha até estranho, tudo que vê na casa, tem gente que entra na casa da gente. É verdade mesmo. Tem gente que entra na nossa casa, depois você vai na casa dela, ela faz as coisas igualzinha a sua. Faz as coisas... Aí é chato, eu não gosto. Aí é muito chato. Parece que está perseguindo a outra, tudo que vê, fazer igual ou fazer muito parecido, fica enjoado também. Tudo que vê. Então, eu falei com ela, acha que se você dava um jeito de falar com ela, pode esperar um bocadinho aí. Espera um bocado. Depois você marca um dia direitinho e chama ela. Sem nada de ficar fazendo as coisas obrigadas, nada não. E as amizades de hoje estão tudo modernas. Hoje não precisa ninguém estar dentro da casa dos outros, não. Você tem o telefone, tem o whatsapp, tem essa de ir, não. Tem gente que é curioso, tem gente que é invasivo. Ela sabe que você não quer que ela vá e ela se oferece tanto tempo para estar na sua casa. Não corta. Corta que é até assustador a pessoa saber que você não quer ela lá e ela ficar insistindo de ir na sua casa. Eu já fui muito... Eu já fui muito dada, casa cheia, não sou mais, acabou. Não sou mais casa cheia, não. Fica, não. Eu sou assim, ó. Hoje em dia, a não ser que for festa. Aí é festa, você chamou com aniversário, com a festa, vamos lá. Não tem problema. Aí você faz, às vezes, uma festa, eles não vêm, eles não querem vir. Se você fizer uma festa onde vai estar todo mundo junto, eles não vêm. Eles querem vir na sua casa a hora que eles querem, na data que eles querem. Que você recebe só eles e você não tem tempo, não. Tem que aproveitar uma festa. Vai fazer um aniversário, aí você vai, convida, aí ele não aparece, não. Agora, se for para vir sozinha, eles querem. Não quero saber disso também, não. Já lia assim, ó. Vou abrir esse eipinho que eu não sei. Eu comprei um eipinho com um anelinho. Eu cozinhei todo o picadinho que eu fiz a sopa de eipinho, vocês lembram? Agora eu estou cozinhando ele separado ali para me ver se esse eipinho é bom mesmo. Eu vou ver. Se ele não... Se for mais ou menos igual lá de baixo, eu nem preciso comprar mais aqui. Porque vai lá embaixo, a gente compra, né? Porque o vizinho plantou essas coisas. Mas lá embaixo, 2,99 o quilo da eipinho. Bem que esse aí veio 2 quilos. Eu comendei 2 quilos. Veio 2,7 quilos. Mas eu pedi mais de 700 ali. Veio uns que ficou brocado, meio assim, manchado por dentro. Eu não aproveitei. Então, foi 2,5 quilos. Então... É... É bem complicado, né, meus amores? Esse negócio de... As pessoas... Invasão de privacidade. A pessoa querer vir na força. Isso, sai fora. Não, mas tem outra também. Eu falei com ela assim, ó. Falei com ela, não quer, não recebe. Falei assim. Falei, não quer, você dá desculpa e não recebe. A casa é sua, você recebe quem você quiser. Se você não quiser receber, você não recebe. Eu acho que pelo menos o dono do seu teto, onde Deus te deu para você habitar, é seu espaço. Se você quiser receber, você recebe. Porque se você não quiser, você não recebe. É complicado. Mas é uma coisa que, às vezes, eu falei assim, ah, faz comigo o vídeo falando um pouco a respeito dessas coisas. Ah, não quis, mas eu pude contar. Tá? Então, é isso aí. Eu não sou de invadir. Nem gosto que a pessoa fique invadindo nada, não. Eles não gostam que você vai na casa deles, não. A maioria das pessoas invasiva, elas não gostam que você chegue na casa dela sem avisar. Pior que o negócio só serve para você. É só você que tem que abrir a guarda. Eles não abrem a guarda. É só você que tem que abrir. Aí não. Aí não dá certo. Falei com ela assim, ah, se encontra para lá, a rua para lá. E mesmo assim, se for um dia que você pode. Porque a pessoa, às vezes, quer encontrar, mesmo que for na rua, mas tem que ser um dia que você pode. Às vezes, é um dia que você não quer ir na rua, que você não vai na rua. Aí a pessoa quer ir. Fica puxado. Eu fico meio designada com esse tipo de coisa. Aí ela pegou, veio me perguntar. Falei, nem sei. Falei, não sei como é que você vai fazer. Porque depois que passa, que a gente conversa, que a gente vai repetir o que ela poderia fazer. Porque ela falou, aparece lá em casa, mas as pessoas têm costume mesmo de falar essas coisas. Mas nunca acha que a pessoa vai correndo, já ligar e querendo vir rápido. Pensa que vai dar um tempo. Depois vai vir, vai marcar um outro dia. Tem vez, não é só eu não, acho que todas as pessoas, tem vez que está tão bem assim para receber. Porque eu acho que até o nosso estado de espírito tem que estar muito bom para você receber as pessoas. Para você não receber de qualquer maneira em casa. Se você não estiver bem, às vezes é melhor você não receber mesmo. Melhor você falar que vem depois, uma hora que você estiver bem. Ou o momento que você já se preparou para a festa. Eu adoro festa, a gente não fala não. Eu gosto. Aí às vezes você chama para a festa e não vem, fica puxado. Eu cozinhei o aipim um bom tempo. Eu vi umas ramas grossonas. Ele cozinhou, mas não está o aipim desmanchando não. Está cozido e tudo. É enxutinho, mas não está aquele aipim desmanchando não. Eu até vou ter que cozinhar mais um pouco. Porque Eu quero aproveitar Eu vou fazer uma Uma receitinha com nhoque agora de aipim para vocês, tá? Deixa ele cozinhar, porque eu vou fazer uma receitinha de inhoque. Deixa eu cozinhar, amigo. Inhoque de aipim, meus amores, que nós vamos fazer agora. Eu cozinhei aqui, ó, 500 gramas de aipim. Essa aipim está bem chutinha, tá? E eu vou amassar todinho esse aipim, tá? Eu já estou amassando quente, que fica muito mais fácil para você amassar. Se você tiver o espremedor, Jair, você espreme naquele espremedor, no moedor, né? Aquele moedor que moe carne. Se não tiver, você pode amassar com o garfo mesmo, bem amassadinho. Se você não quiser amassar com o garfo, você pode amassar com o soquete também. Eu vou amassar com o garfo, porque eu vou aproveitar. Ele ainda morninho ali, para dar uma boa amassada com a mão nele daqui a pouco. Vocês vão aprender agora a fazer um nhoque de aipim, que não precisa você botar na água quente, para ele subir. Você simplesmente vai fazer esse nhoque aqui, e já vai poder colocar numa travessa, colocar o molho. Se quiser, pode aquecer no forno. Não precisa levar na água para cozinhar, tá? Porque ele praticamente é um nhoque só de aipim. Vai levar o aipim, a manteiga ou margarina, que já está ali, tempero verde. E é só, tá? Depois eu vou espremer ele todinho aqui, e já mostro a vocês aqui. Pronto, eu já acabei de espremer, tá? Eu vou colocar, por enquanto, já a margarina aqui, ó. Ele não precisa cozinhar, gente, porque ele não leva farinha de trigo. Então, não precisa cozinhar, tá? Vou botar um pouquinho de manteiga. Manteiga ou margarina? Isso aqui é margarina, tá? Aí eu vou dar uma amassada aqui. Eu já vou colocar na banca aqui, e fica mais fácil para mim. Dá uma boa amassada nessa massa de aipim, tá? Vou tirar o pano daqui. Eu já dou para a banca, que já está limpinha. Quando eu venho a receita para cá, eu já deixo essa banca bem, bem limpinha aqui, tá? Aqui eu vou amassar bem. Eu vou deixar essa massa aqui, bem lisinha, tá? Pronto, gente, ó. A massa, quando está lisinha desse jeito aqui, ó. Ela já está lisinha. Aqui eu vou botar na massa um pouquinho de queijo parmesão, tá? Se você não quiser, você pode botar só em cima, mas eu botei um pouco na massa. Botei a margarina. O sal está bom, porque eu estou fazendo o molho a bolognese ali, tá? O queijo, meu, parmesão, está em pedaço. Ele é meio pedaçudo. Por isso que eu, às vezes, não queria ter colocado. Mas eu coloquei. Pronto, agora eu vou fazer umas minhoquinhas, tá? Ah, não! Vou colocar cebolinha, que fica bonito. É opcional, mas eu vou colocar. E fica bonito. Esqueci da cebolinha, vamos lá. Misturando, eu vou fazer as minhoquinhas. Pronto, agora eu vou começar a fazer as minhoquinhas. Aí, para cortar e colocar uma tigela. Olha, estou fazendo um molho a bolognese ali, gente. Vou cortar. Pronto, aqui você vai cortar do tamanho que você quiser, ó. E já vai arrumando na travessinha que cabe no forno. Eu já vou deixar nessa tigelinha aqui, ó. Porque na hora que for comer, eu posso usar até a fritadeira elétrica para aquecer, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa tigelinha aqui, tá? Minhoque que não dá trabalho, gente. Olha aí que maravilha. Mais uma ideia para vocês aí, com bem menos trabalho, saudável. Não leva farinha de trigo. Só leva mesmo a mandioca, né? O aipim. Queria até botar num lugar mais rasinho para vocês ali. Ó, você vai cortando à vontade. Assim, do jeito que você quiser. O grande, o pequeno. Olha que bonitinho. Olha que gracinha. Vou cortar todos aqui e botar na tigela. Pronto, meus amores. Prontinho o nhoque que não precisa levar água quente para cozinhar. Olha aqui que maravilha. Olha o molho que eu fiz para esse nhoque. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa dica aqui. Não leva farinha de trigo. Vocês vão amar. Olha aí. Olha a maravilha. Vou botar molho só nesse aqui. Botar um queijo parmesão. Olha isso. E agora, só servir. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, meus amores. Um beijão para vocês, meus amores. E até a próxima receita. Olha a maravilha. Olha aí que lindo. Vou botar mais um pouquinho aqui. Pera aí. Olha aí que delícia. Hum! Vou provar, né? Vou provar essa delícia, né? Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Olha isso. A gente está dando fome de ver esse nhoque aqui. Pera aí que eu vou provar. Bem mais leve, gente. Hum! Hum, que delícia. Hum! Hum, meu amor. Hum! Muito mais gostoso do que o nhoque que leva farinha de trigo. Hum! Hum, maravilha. Hum! Beijo para vocês e até a próxima receita, meus amores. Um beijão para vocês. Que delícia. Hum! 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 Legenda por Sônia Ruberti